10 horas e 35 minutos em Mato Grosso do Sul e agora o Eduardo Suede tem um recado ao vivo pra gente. Oi Edu! Olá ouvintes da Rádio CN Campo Grande, bom dia pra vocês. Hoje nós estamos aqui no Chão Grande do Gourmet, tem uma novidade pra contar pra vocês. Dia 26 de agosto é aniversário de Campo Grande e a gente tem super, super novidades, na verdade, Jordan, a gente tá aqui com o Jordan Matos, que é do marketing do Shopping Campo Grande e ele vem contar sobre um concurso, é isso mesmo? É isso mesmo, bom dia CBN, tudo bem? Exatamente, nós temos uma novidade, né, pra reverenciar essa data tão importante na nossa cidade, nós estamos lançando hoje, tá, a segunda temporada do Mestres da Terra, que é um concurso gastronômico aqui no Shopping Campo Grande. Amadores, então se tem aquela pessoa ali em casa, e se destrate, conhece, ela consegue fazer na cozinha, estamos lançando hoje, ela pode ir nas nossas redes sociais pra começar a competição. Como que funciona? Ele tem que se inscrever no nosso Instagram, marcar a hashtag, tocar a sua receita e se inscrever. Após isso, ele tem até o dia 6, então tem um tempinho aí pra ver. Os nossos recos, qual que vai ser a melhor receita dentro desse período, pra daí trazer no dia 26 aqui no Shopping Campo Grande, no Taste Lab, o campeão. Então a pessoa acaba cozinhando aqui conosco também o prato regional dela. E pra você que tá na live assistindo a gente, a gente tá num espaço super legal aqui dentro do Shopping Campo Grande, onde os competidores irão trazer os seus melhores pratos, trazer os seus sabores aqui da terra. E eu queria até por te perguntar, Jonathan, essa ideia, de onde surgiu se vocês trazerem inclusive produtos da terra, porque eu vi que a gente tem que ter um ingrediente principal, principalmente aqui de Mato Grosso do Sul. Exatamente. Então, na verdade, pra reverenciar a nossa terra, a gastronomia regional, a gente determinou 15 ingredientes regionais, aí o concorrente escolhe dois desses ingredientes pra incrementar essa receita. Então a partir disso ele traz pra gente reverenciar a nossa gastronomia regional e a gente avalia pra fazer esse especial de aniversário aí pra cidade. Que legal, gente! É uma super novidade pra você que ama cozinha, ama culinária e deseja aprimorar e ainda levar pra casa, não é mesmo? Exatamente. Os três primeiros colocados ganham prêmios em dinheiro. Então, assim, é bem bacana. Traz sua receita pra nós. Tem o período de hoje, dia 15 até o dia 16 de agosto aí, pra trazer a sua receita pra nós. Nós vamos entrar em contato com cada concorrente pra tirar qualquer dúvida que venham a ter também. Ok, galera. Aí o recado tá dado. E se você é cozinheiro amador e quer se inscrever, vem aqui pro Shopping Campo Grande, entra no Instagram, é isso mesmo? Vamos deixar o Instagram. Sim, exatamente. Pode entrar no Instagram do Shopping Campo Grande e aí já tem lá o nosso banner do Mestres da Terra pra pessoa começar a inscrição. O recado tá dado, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Edu. 10 horas e 38 minutos em Mato Grosso do Sul. E aí, Diana, não roubou? E o? Lindo, eu? Lindo, eu tô. E aí, eu tô.